Música Estamos de volta e você vai ver agora que a partir de hoje nós iniciaremos uma série de reportagens sobre ILPF Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta Uma técnica que vem recuperando solos degradados e produzindo alimentos de forma sustentável Nós vamos mostrar que integrar produção de carne e grãos numa mesma área É uma fórmula muito eficiente e lucrativa para o pecuarista e agricultor Além de transformar um solo sem nutrientes e degradado em solo fértil e produtivo Na primeira reportagem da série você vai ver a história de um produtor de jardim Olinda O antes e depois da adoção da integração lavoura e pecuária nessa propriedade ILPF, Intensificação Sustentável e Inovação no Campo Oferecimento Cocamar Cooperado e Cooperativa Crescem Juntos A região que estamos no noroeste do Paraná Mais precisamente no município de Jardim Olinda É onde se encontra um dos solos mais pobres e degradados do estado Região de pecuária extensiva e de poucos cuidados com a terra Mas essa situação não é a que encontramos na fazenda Flor Roxa Que adotou em 2006 numa sugestão da Embrapa e da cooperativa Cocamar A técnica de integração lavoura e pecuária para recuperar o solo e produzir grãos e carne De forma sustentável, de resultados rápidos e mais lucrativos O César é um tradicional pecuarista aqui da região de Jardim Olinda no noroeste do estado Uma região com solo pobre, uma região que precisa sempre estar atento De manter a nutrição da planta e também do solo E ele chegou um momento que precisava mudar Porque ele já estava com carência de alimento para o gado Foi aí que entrou a integração lavoura e pecuária Há quanto tempo você está nessa técnica, César? Eu conheci essa técnica em 2006, né? Com o trabalho da Cocamar e a Embrapa e o Iapar Aqui na fazenda mesmo E a partir desse momento eu acreditei Que estou fazendo, fazendo as reformas de pasto que precisa Que todo pecuarista tem que fazer E não vem falar que fazenda, que pecuária não tem que reformar Que tem E é o melhor método de você melhorar o solo E sem pôr dinheiro do adubo, né? Você faz com a lavoura e depois volta o pasto reformado Com a lavoura pagando o custo da reforma da pastagem Quais então as grandes vantagens que você viu na integração lavoura e pecuária? A melhor coisa eu acho que é o pasto na pior época do ano Que é agora julho, agosto Que as fazendas tem que dar cana para o gado É a época que você tem a espalhada de milho com braquiária Para você usar com a garrotada Que eu uso com o gado mais leve, né? E aí não tem dinheiro que pague Nessa época do ano você ter braquiária verde Que ela não seca Nessa época que ela foi plantada em fevereiro, março Ela sempre está verde É o que nós estamos vendo aqui É Aí o gado aproveita a palha do... Alguma espiga de milho que sobra E aproveita a braquiária e passa o inverno tranquilo Sem perda de peso Dessa fase aqui, colher o milho Está surgindo a braquiária O gado está pastando O que vem depois? Vai vir soja de novo Usa com o gado agora julho, agosto, né? Até no comecinho de setembro Aí vai ser... Aí desceca e volta a soja de novo Aí depois vai ser passo definitivo Eu faço dois anos de soja com milho E braquiária e no último vai... Porque eu fazia sempre um ano só Comecei a fazer com um ano Aí o gado quebrava o eucalipto Que eu faço sombreamento em volta das áreas Um ano só de lavoura e voltar ao pasto O boi quebra Estraga os eucalipto que você planta Então eu estou fazendo dois anos de lavoura Aí dá tempo do... Aí já não quebra mais A fazenda Flor Roxa, olhando de cima É um oásis verdinho Em meio a tanta paisagem amarela Sinal da longa estiagem que castiga a região Os 600 alqueires da fazenda são divididos assim 180 alqueires com cana 180 alqueires com soja no verão e milho no inverno E 180 alqueires com gado Onde o agropecuarista cria, recria e engorda 800 cabeças Em toda a propriedade O César faz integração, lavoura e pecuária A comparação do antes e depois da integração na produção de carnes É muito expressiva para o produtor Tem N vantagens, né? De você estar incluindo a lavoura e a pecuária No mesmo espaço Em termos de tempo de abate, melhorou também? Melhorou, melhorou em um ano Bati até com quatro anos o gado Hoje, dois anos e meio, a quase três Já matamos, já está no ponto de abate E dá para melhorar mais ainda Assim como aconteceu com os resultados positivos No gado e pasto Com a produtividade de grãos também não foi diferente Ô César, lá no gado Você me falou que você conseguiu antecipar o abate dos animais Que a integração lavoura-pecuária Deu um bom rendimento nesse quesito da propriedade também E aqui, com o grãos Quanto é que é que você produzia antes da integração e depois? Então, minha produtividade Girava em torno de 110, 120 sacas, né? Nós estamos numa região bem quente Essa beira do Paranapanema E com essa palhada agora Que está sendo feita com a integração A média subiu para 160 sacos Por alqueire E o gado tem o grão Que eu faço a ração na fazenda Eu tenho essa possibilidade de fazer a ração Ainda para suplementar esses bois Que eu adianto o abate E essa palhada, essa braquiária Não tem problema de amargoso e buvo aqui Que é problemático na região É uma dessecação praticamente Só glifosato, não usa nem 2,4D Então, só vantagem Então, melhorou muito o rendimento Melhorou Por alqueire Melhorou muito Você, inclusive, foi campeão de produtividade de soja Em integração lavoura e pecuária É, esse ano fui abençoado E colhemos 213 sacos de soja por alqueire Com a integração E esterco e capricho E foi muito bom Quem falava em 200 sacos de soja por alqueire Já faz dois anos que eu consigo tirar 200 sacos de soja por alqueire Há mais de 200 sacos Então tem Está aberto o limite aí Eu acho que consegue colher muito mais As variedades hoje estão De soja estão muito boas E tudo que você faz responde, né? A fazenda Flor Rocha é bem estruturada e muito organizada Com o foco de administrar a propriedade como uma empresa de fato A fazenda otimiza processos para diminuir despesas e aumentar os rendimentos De 5 a 10% dos grãos produzidos na Flor Rocha vira alimento para o gado Através da fábrica de ração da propriedade Com essa fábrica, o produtor reduziu em 30% seus custos Além da fábrica, a fazenda conta também com dois silos Com capacidades para 7.500 quilos cada um Mas é na adoção das técnicas corretas Que está o caminho para a conquista dos bons resultados Na fazenda Flor Rocha O César Gesualdo é engenheiro agrônomo Que dá assistência para o seu chará, o César Vellini Qual é a grande virtude do César como produtor Para ter esses resultados que ele tem aqui nessa área Numa região tão difícil de produção Então, Sérgio O César é um cara que tem muitas virtudes Mas tem duas que para mim é o que faz ele ter esse sucesso todo Na integração da lavoura-pecuária A primeira é que ele ama o que ele faz Cara, ele está na propriedade Não abandona isso aqui por nada Está na luta todo dia E a segunda Ele é um cara que não para de obter informações Ele segue as recomendações que a gente estuda e passa para ele E ele também se atualiza muito durante os anos A cada safra, ele está buscando informações em dias de campo Em determinadas regiões Visita produtores que também estão fazendo o sistema E busca informações para trazer para dentro da propriedade E melhorar a sua produtividade Tanto no gado quanto no grão Agora, uma coisa é certa Tem que investir Se for para fazer meia boca, nem adianta entrar no sistema, né? Se fizer meia boca, vai quebrar e não vai dar certo Vai tudo por água abaixo Você vai colher pouco A cultura não vai se pagar E o pasto não vai ficar bom Então, o sistema não vai rodar Agora, tecnicamente, como é que reage o solo Com a integração lavoura-pecuária? A gente está em uma região Que aqui o solo vem do arenito caiuá Então, são solos bem pobres E, na verdade, quando foi formada toda a pastagem da região A gente não teve um grande investimento Não teve uma grande adubação E a gente pegou um solo pobre Colocou uma pastagem E já foi extraindo do próprio solo Aí a pastagem, em pouco tempo Ia decaindo a produtividade E o boi ficava magro E você não tinha tempo de abate Vendo essa necessidade A gente entrou reformando essas pastagens Só que a gente não tinha Caixa Fluxo de caixa Para colocar adubo direto no pasto E com o grão A gente conseguiu esse fluxo de caixa Então, a gente Jogava adubo para a soja E esse adubo Melhorava a estrutura de solo E ficava melhor para a pastagem E, com o tempo A gente consegue Melhorando o nível de fertilidade do solo A gente consegue Melhorar a matéria orgânica Com a pastagem E os níveis de fósforo E macronutrientes do solo Com o adubo que provém da soja Um investimento que valeu a pena Sim Vale a pena Porque A fazenda fica Tenda reformada Todos os passos Todos os passos novos Passos vão produtivos E Está contente Estou contente A planilha, no final das contas Sempre está azul Está azul Está azul Bom, domingo que vem Outra reportagem Sobre essa importante técnica É de recuperar o solo E produzir grãos e carnes Numa mesma área É de recuperar o solo É de recuperar o solo